Olá maternal, tudo bem? Saudade, muitas saudades. Tia Karen tá com muita saudade de cada um de vocês. Quando tudo isso passar, nós vamos nos ver novamente, ó, poder dar aquele abraço bem gostoso, ó, e muitos beijinhos. Hoje a Tia Karen trouxe uma atividade para vocês sobre mesma quantidade e quantidade diferente. E olha o que a Tia Karen vai usar para ensinar a cada um de vocês, ó, algumas canetas que a Tia Karen tem. Vamos contar para ver se tem a mesma quantidade ou se tem quantidade diferente. Gente, ó, uma, duas, três, quatro. Vamos ver agora aqui nessa mão quantas tem. Uma, duas, três, quatro. Então, maternal, a Tia Karen tem a mesma quantidade nas minhas mãos de caneta. Aqui tem quatro e aqui também tem quatro. Agora vamos ver se vai mudar? Vamos lá. Vamos contar a primeira quantidade. Um, dois, três, quatro, cinco. E nessa mão, vamos ver quanto tem. Um, dois, três, quatro. E agora a Tia Karen tem, ó, quantidade diferente. Nessa mão eu tenho cinco canetas e nessa mão eu tenho quatro canetas. Então, a Tia Karen agora está com uma quantidade diferente, ó. Nessa mão eu tenho quatro e nessa mão eu tenho cinco. Então, vamos contar novamente se a quantidade vai continuar igual ou diferente. Vamos ver, maternal. Vamos ver, maternal. Quantas canetas a Tia Karen tem nessa mão, ó. Uma, duas, três, quatro. E nessa mão, uma, duas, três, quatro. E a Tia Karen voltou novamente a ter, ó, a mesma quantidade de canetas na mão. Um, quatro canetas, quatro canetas. Agora vamos ver pra poder mudar. Agora vai ter mais quantidades nessa mão, ó. Vamos lá, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. E nessa mão, a Tia Karen tem quatro, ó. Uma, duas, três, quatro. Muito bem. Quantidades diferentes agora. É a nossa aulinha de hoje, maternal. Eu sei que vocês estão muito espertos e já aprenderam. Lá no portal a mamãe já preparou a folhinha que vocês vão fazer de quantidades iguais e quantidades diferentes, maternal, ó. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Tchau.